Cidade de Caravela, sul da Bahia, dia 6 de fevereiro de 2015, terceiro dia hoje aqui. Estamos na Expedição Pagabundo, levando esse barco, esse veleiro, até Porto Alegre, mas devido a uma situação de mau tempo, em Vitória, que seria o nosso próximo ponto, tem um ciclone lá em cima de Vitória. Então nós temos que nos abrigar aqui, mas nos abrigar em um grande rio, o mesmo rio que no ano de 1500 chegou ao Cabral, com suas caravelas aqui. E aqui onde nós estamos, apoitados, a nossa âncora está no barco, não estamos ancorados, nós estamos apoitados, porque aquilo ali é uma poita. Então, apoitados no rio Caravelas, rio Caravelas, da cidade de Caravelas. Estamos aguardando, vamos hoje sair novamente, verificar a previsão, informando que a cidade histórica de Caravelas fica a 1, 2 quilômetros daqui. É um local, é uma cidade que me agradou muito, tem uma grande quantidade de pescadores. Aqui a nossa frente tem um estaleiro, ali, construção de barco, ali, eles constroem, eu estou vendo aqui, boias de sinalização, muitos trabalhadores. Mas eu gostaria de fazer uma homenagem a uma pessoa, o Maurício, o Maurício deste catamarã, do Sanuki, mergulho em abróleos. Mas, esse é o cara. Quando nós vimos, eu estava, estávamos muito próximo ao banco, ele vinha com o seu, com o seu catamarã, observando o nosso deslocamento, passou algumas coordenadas importantes ou, ou dicas, né, digamos assim, que nos foram importantes. E mais, ofereceu essa poita, que fica nos fundos de sua casa. Nos cedeu água, nos cedeu um porto seguro e um homem de profundo conhecimento náutico, de tradições náuticas. Ele é filho do senhor, que construiu lanchas, a antiga ADM. Lá é uma ADM, então é um, é uma satisfação conversar com ele. Daqui a pouco nós vamos descer, nós não descemos ainda hoje. A operação hoje era faxina, o Sérgio Povéz ficou lindo. Depois que você passar pano em todo um, um veleiro de 37 pés, vai dar saudade de montar o seu carro. E nunca vai se queixar para, para lavar o seu carro. Olha aqui, âncora. Paiol. Paiol. E aqui eu vou fechando. Uma imagem panorâmica, uma imagem panorâmica. Do Rio Caravelas. Rio Caravelas é o segundo maior manguezal do Brasil. Isso aqui é um mangue, pessoal. A gente anda, daí tem um monte de toquinha, de furinho e caranguejos. Caranguejos. Aqui também é o lugar com maior diversidade de pássaros. Tem muitos pássaros aqui. E isso aqui é Caravelas, sul da Bahia. Fechando com sanuk ali, ó. Aqui também tem um sanuk. 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 Aqui tem um sanuk.